Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aqui estamos, aqui na cidade de Cracóvia, vamos até a concessionária. Aqui estamos, aqui na cidade de Cracóvia. E aí está a nossa novidade para o vídeo de hoje. O Jumás 504B, um caminhão que eu estou há muito tempo querendo gravar aqui em ETS-2. Lembra muito os nossos antigos FNME, os caminhões que foram incorporados pela Fiat aqui no Brasil. Vamos configurar nosso modelo e voltamos em instantes. E aí está a nossa novidade. E aí está a nossa novidade. E aí está a nossa novidade. Bom pessoal, caminhão configurado. Vamos fazer o pedido aqui, confirmar a aquisição desse veículo. E aí está, hein? Nosso MASS 504B. Está fantástico com a pintura original das empresas transportadoras da Rússia. Vamos comprar. Vamos comprar. Vamos comprar. E aí está o nosso caminhão Volvo para a nossa garagem. A única garagem do nosso perfil, teste inicial. E aí está, estamos recebendo o MASS 504B aqui na concessionária Man de Cracóvia. Vamos usar os pequenos ajustes. Nós voltamos em instantes ETS2 Fantástico hein Vamos escolher uma pequena viagem para a estreia desse nosso caminhão Vamos escolher uma pequena viagem saindo do acidente de Krakow Vamos ver com direção a Katowice na Polônia Vamos buscar a nossa carga Vamos ver 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 O som do groto aí Fantástico hein Vamos ver Sim Vamos ver Aqui Vamos ver Vamos ver Estamos levando a escavadeira de 22 toneladas aí. Vamos ao diagnóstico do nosso caminhão. Estamos com o Mars 504B aí na série 504, chassi 4x2. A cabine é a BCCCP. Volante de direção na esquerda, potência do motor 240 cv. Um gemer na rampa, 425 litros de óleo diesel no combustível. Um gemer na rampa, 425 litros de óleo diesel no combustível. Vamos lembrar que o nosso caminhão é equipado com um câmbio de 5 velocidades. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa cabine está toda equipada aqui, trazendo conforto para o motorista. Vamos lá. Vamos lá. Fantástico. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O som do motor é muito interessante, são daqueles caminhões clássicos né pessoal, espero que não esteja alto demais o som. Vamos lá. Essa viagem será curta propositadamente hein pessoal, para a gente não se estender demais na nossa viagem. Vamos fazer o teste dos limpadores e o parabrisas, está funcionando. Mapejo de faróis, cozina, sete à direita à esquerda já testamos, vamos testar a emergência. Olha a frontal do nosso caminhão, não show hein. E lembrando que hoje nesse instante a SS atualizou o Euro Truck Simulator 2, agora na versão 1.33. 3.3.1S. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é um dos caminhões que eu queria estar rodando há muito tempo aqui pelo mapa do Euro Truck Simulator 2. Vamos lá. Olha os detalhes da cabine aqui. Fantástico né. O painel muito bonito aqui no nosso caminhão, podemos dar um zoom aqui para vocês observarem hein. Estamos puxando 22 toneladas nesse portão aqui, hein? Vamos ativar o nosso GPS Overlay para ver a distância que falta, essa viagem é propositadamente curta, hein, pessoal? Não alcançamos velocidades muito altas, mas convenhamos, é um caminhão dos mais antigos, com apenas 200 cavalos de potência de motor, aproximadamente, né? E aqui nessa região, ainda conheço, né? Se não tomarmos cuidado aí, pagamos multas aqui nos pedaços por excesso de velocidade, hein? Olha o som do freio ar aí. Olha a roda que interessante aqui, hein? Pedágio pago podemos seguir adiante, hein? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Imagina subir uma serra do mapa Iaaki com esse... Mas quinhentos e quatro, será uma aventura e tanto. Música 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 Vamos caminhão, geme na rampa aqui nas subidas, hein? Música Música Achei muito interessante esse painel aqui do Maza, hein? Vamos dar um zoom novamente? Música Olha que show, hein? Música Olha na estrada, Xandiguto Música 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 é só uma pedreira aqui para entregar essa com a carregadora de 22 toneladas segura no motor o sistema de freios está funcionando muito bem pessoal fechada à esquerda será que estamos atrasados para nossa entrega esperamos que não é isso ai pessoal estamos nos aproximando da nossa entrega aqui a finalização dessa nossa viagem de hoje está um show caminhão mas quinhentos e quatro b vamos concluir a nossa entrega o volante tem um giro bastante muito extenso aqui o 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 E aí sim, nossa viagem foi considerada de excelente, fizemos uma distância percorrida de 116 km, o tempo necessário 3 horas e 12 minutos do jogo, combustível consumido quase 100 litros para uma pequena distância, esse caminhão tem um tanque pequeno, não vamos nos esquecer, ganhamos XP, estamos avançando nível 11 para o nível 12 nesse meu perfil, teste inicial, vamos aproveitar esse momento só para observar que nesse perfil ainda temos apenas uma única garagem na cidade de Bratislava, estamos com alguns caminhões básicos e agora recentemente então compramos o MAS 504B e aqui estamos com o nosso motorista no perfil principal da nossa garagem, teste inicial, é isso aí pessoal, bom pessoal, todos vocês que vêm curtindo nossos vídeos de Euro Truck Simulator 2, não esqueçam de deixar seu like, compartilhar e comentar em nossos vídeos, será sempre um apoio inestimável para o canal Xandiguto. Bom pessoal, chegamos ao final de mais este vídeo, espero que vocês tenham se divertido muito ao longo dessa nossa viagem com o MAS 504B e vamos nos despedindo dizendo que nos veremos num próximo vídeo, fiquem em paz e fui!